A ideia é que esse modelo possa levar para todos os aeroportos, ele dá rapidez, dá segurança da Polícia Federal, ele permite dar um atendimento nessa primeira linha, que poucos países têm, há todos que sejam feitos pelas vias dos aeroportos. O problema desse aeroporto são as filas da Polícia Federal, isso já aconteceu várias vezes. Esse modelo ajuda, ele contribui, mas ele não resolve. Qual é a solução da questão das filas da Polícia Federal na hora da migração? Na verdade, nós temos essa tecnologia sendo empregada, ela vai emudar muito nas filas, ela é rápida, você vê que em muitíssimo espaço que as pessoas conseguem passar. Nós estamos reforçando todos os postos de atendimento. E agora, com os novos terminais que estão sendo feitos em todo o Brasil, isso agira sobremaneira. Nós temos mais espaços de atendimento, mais condições de atendimento. Então, portanto, eu acho que o Brasil, utilizando a melhor tecnologia do mundo, tendo um plano muito claro de atendimento ao passageiro, realmente passa por um novo estágio, se um novo estágio da sua vida aeroportuária. Mas costuma acontecer problema com o contrato, né? Por exemplo, as terceirizadas, se você fizer checagem de passaporte. Essas pessoas não ganham muito, elas faltam, mudam de emprego, enfim. Por que eles vão ver esse problema? O melhor caminho é justamente nós termos funcionários efetivos fazendentes. Agora, a gente só demanda um procedimento de criação de cargos, de cargos e de cargos. Enquanto isso, nós vamos trabalhar com a mão de obra personalizada, mas cada vez mais exigindo o padrão das empresas. Aqui mesmo em Guarulhos, nós já melhoramos muito esse atendimento. Nós temos agora um serviço bilíngue exigido dos nossos atendentes. E, claro, esse aperfeiçoamento que está sendo feito com melhores condições de infraestrutura, com mais equipamentos, é que em curto espaço de tempo dará um grande resultado em relação ao bom atendimento a todos que curarizeram. Ministro, quando que a gente vai ter um sistema semelhante a esse para bagagens? Para segurança nas bagagens? Na verdade, você já viu que aqui no terminal novo do Guarulhos, melhorou muito o atendimento em relação à bagagem. E hoje eu cheguei de viagem e vi um excelente atendimento no centro final. O que eu posso dizer é que tudo aquilo que tiver de novidade tecnológica, está sendo observado pelo governo, está sendo observado pela Polícia Federal, está sendo observado pela Receita Federal, para que nós possamos aplicar os nossos aeroportos. O Brasil hoje exige aeroportos de primeira linha. Obrigado.